Olá, meu povo! Tá tudo bem por aí? Eu oro e espero que sim. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês, como eu já coloquei aqui, ó, pra vocês verem também aqui na descrição do vídeo. Vou ensinar o chaveiro Black Sentimentos. Dani, o que é isso, Dani? É o Feeling. É o Feeling, o sentimento. É o que eu quero desejar pra vocês e o que eu quero ensinar a vocês também. Aqui, ó, se vocês vão ver, um dos materiais que nós vamos estar utilizando nesse chaveiro Feeling, ou sentimentos, como você queira chamar, né? Ó, gratidão, já coloquei aqui. Gratidão a vocês que são inscritos aqui no canal. Gratidão pelo carinho, pelos comentários, pelos like, 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 like! Aqui, que vocês sempre já chegam, tem gente que já chega deixando like, e eu fico muito feliz com isso. Muito, 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 muito obrigado. Gratidão a vocês. E o que eu desejo pra vocês também é paz. Fiquem em paz, tenha paz. Ai, como é bom ter paz, né, gente, num mundo tão turbulento, tão dificultoso, tão difícil, melhor dizendo. É muito bom ter paz, né, você deitar no travesseiro e saber que tá tudo bem, que Deus está no controle de tudo, e que Ele nunca perde o controle, graças a Deus por isso, não é? Então, eu desejo pra você, não sei se você tá assistindo de manhã, de tarde, ou de noite, ou na madrugada, eu desejo pra você, nesse exato momento que você está me ouvindo, aqui no vídeo, eu desejo pra você, paz. Paz, tenha paz, não uma paz que o mundo pode dar, mas a paz que Deus pode dar, a paz que excede todo entendimento, que guarda o seu coração. Essa paz vem de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Então, vamos lá, gente, eu vou falando os materiais conforme a aula for seguindo. Já tô aqui sovando. Dani, quanto nós vamos usar de massa? Massa tá tão cara, ai, meu Deus do céu, e agora? Gente, olha, aqui tem 8 gramas, vou mostrar pra vocês, ó, 8 gramas de massa, essa cor, essa cor aqui é a pele negra que eu fiz, como é que eu fiz essa tonalidade aqui? Eu peguei a massa natural da Poli-Policol, vocês sabem que eu amo, né? Eu uso massa Poli-Col, eu gosto dessa maleabilidade dela, essa textura dela. E aí, eu pego esse corante aqui, ó, da Sarah Manil, eu uso o chocolate, deixa eu focar pra vocês verem, tá? Eu uso esse corante aqui, que é maravilhoso, pra minhas peças black, minhas bonecas black, eu amo. Então, eu fui e fiz essa tonalidade aqui, tá? Então, 8 gramas, pra quem usa balança, pra quem não tem balança, você pode se basear numa bolinha de 25, uma bolinha de isopor número 25, tá? Então, vamos sovar, 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 sovar nunca é demais. Vou fazer bolinha... Ah, tá, tava falando sobre... a massa tá muito cara, né? A gente reclama muito e tal, mas, gente, tudo encareceu, né? Tá tudo muito caro, tudo, do alimento ao vestuário, ao artesanato, tudo, 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 os eletrodomésticos, tudo aumentou por causa da pandemia, né? Agora, esse vídeo nós estamos fazendo no ano de 2022. Então, tá tudo muito caro. Porém, gente, há solução, não tem como você sobreviver em meio à crise, né? Em meio a essa pandemia. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra ganhar um tico-tico sim. Um chaveirinho desse aqui, o custo dele, gente, é baixíssimo. Por quê? Você vai usar só 8 gramas de massa. 8 gramas de massa. Se você comprar 1 quilo de massa, você vai fazer bastante chaveiros. É pra mais de 20 chaveiros. E mais de 30. Porque você usa 8 gramas. Depois eu vou fazer uma soma. E coloco aqui nos comentários, tá? Quantos chaveirinhos desse dá pra você fazer com 1 quilo de massa? Depois eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Ok? Então, vamos lá. Não reclama não, gente. Vambora bacalhar. Chega de reclamar. Não dá. Reclamar só te coloca pra trás. Não. Vão trabalhar. Vambora, ó. A bolinha sem rachadura. Ah, tá. Deixa eu só falar um conto pra vocês. Geralmente, eu faço as minhas, essas minhas blecudinhas, nesse molde mini pet aqui, ó. Eu tiro a cabecinha e o corpinho, né? Vocês sabem isso, quando eu coloco o corpinho. Mas, quando eu sou a cabecinha, eu uso esse aqui, o mini pet P, tá? Porém, hoje eu não vou estar aqui usando o mini pet P, porque eu sei também que tem muitas iniciantes que querem aprender a fazer esse chaveiro. Então, eu vou fazer todo o manual aqui pra vocês, tá? Não tem mistério nenhum. Fiz a bolinha, eu vou pegar, ó, o dedinho aqui e vou, ó, deslizar. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem bem. Deixa eu puxar o zoom aqui. Pera aí. Vou balançar vocês um pouquinho. Só um pouquinho. Pra vocês verem bem. Tá vendo? Como é que já vai formando o rostinho, vai separando a cavidade dos olhos, né? Marcação dos olhos e tirando a parte da boca e da testa. Ó. Já foi. Olha que top. Tá vendo aqui? Show de bola? Show de bola. Aí, você vai ajeitar esse rostinho. É assim que eu faço, tá? Na verdade, é assim que eu fazia quando eu não tinha o molde. Porém, hoje eu vim ensinar a vocês que também dá pra fazer sem o molde, ó. Já foi, ó. Vou pegar esse aqui, essa aqui é a esteca de marcador de boca. Porém, se você não tiver, você pode usar meio canudo, meia tampa de caneta, tá? Você corta a tampa de caneta e vai ficar assim, ó. Nesse, deixa eu botar de pertinho. Ó. Assim, ó. Pra marcar a boquinha. Venho aqui e já vou marcar a boquinha da minha bonequinha. Fica muito fofinha, né? Feito isso, agora nós vamos precisar de fio encerado. Que eu já vou aproveitar pra colocar o fio pra deixar secar. Gente, eu compro assim, ó. Enrolinho. Porque como eu uso bastante, graças a Deus, eu faço bastante chaveirinho desses. Então, eu já compro em rolo, que pra mim isso aí mais em conta, tá? Porém, nessas lojas de artesanato, vocês encontram a metro, tá? Aí vocês verem o que é melhor pra vocês. Você vai pegar, ó. Na casa que eu tô usando a cor rosa, mas pode ser na azul, no preto, na cor que você deseja aí. É. Peguei 20 centímetros desse fio encerado. Vou unir pontinha a pontinha. E agora, ó, eu vou dar um nó nessa pontinha. Peraí que eu vou de novo aqui, que deu ruim aqui pra mim. Aqui, ó. Faço um nozinho aqui nessa pontinha. Ó, viu? Um nozinho. Simples. Aí ficou esse excesso aqui. Eu venho, barulho de caminhão, passando na rua. Acontece de tudo. Quando você vai fazer uma aula, né? Eu venho agora aqui, ó. Tá vendo aqui a cabecinha? Aqui em cima, é onde eu vou colocar esse fio. Porque eu vou usar, é... Depois eu vou colocar pedraria. Então, eu quero usar assim. Tá? Eu venho com um pouquinho de cola instantânea. Pode ser a instantânea, pode ser a cola branca mesmo. Eu vou usar aqui a instantânea. Vou pingar aqui, ó. Muito cuidado. Pinguei aqui, nessa cavidade que eu fiz, né? No buraquinho, e venho e introduzo esse nozinho. Cadê o meu... Deixa eu pegar aqui um palitinho de dente, né? E eu ajudo aqui, ó. A introduzir, ó. Pode colocar bem lá, ó. Bem lá dentro da cavidade, tá? E eu vou ajeitar. Vou apertar aqui um pouquinho. Sem danificar a cabecinha, tá? Sem tirar a marcação da boca. Faça com calma. Faça na paz. Né? Que é a paz. Paz. Faça na paz. Ó. Prontinho. Gente, feita essa parte aqui, você vai deixar secar. Tá? Eu aconselho, de um dia pro outro. Faça 24 horas. Sem pressa. Vai fazendo um monte deles, assim, ó. Aqui, ó. Opa! Balancei ele na paz. Mexi na paz e na gratidão. Depois. Ah, consegui separar. Ó. Vai fazendo um monte, assim. E vai deixando secar em cima de... Ui! Em cima de um EVA. Em cima de... De uma espuma. Tá? Ó. Já tenho duas aqui, ó. Que eu faço. Fazendo um monte, ó. Tá bem durinho, ó. Barulhinho. Tá? Tá? Pra você poder manusear e fazer também a pintura dos olhos. Tá ok? Então, vamos lá agora pra montagem. Viu como é rápido? Eu que falo demais. Mas a montagem não tem mistério. Eu que falo demais. Olha, eu vou usar o pompom, tá? De lã. Aqui no canal, eu já ensino a fazer esse pompom aqui. Então, eu não vou fazer nessa aula aqui. Pra não ficar muito grande. Não tem necessidade de eu fazer aqui o pompom. Tendo em vista que eu já tenho essa aula aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição também do vídeo. Pra você assistir. Quem não assistiu, né? Assista. Deixa seu like que eu fico feliz. Então, vamos lá. Ó. Eu vou... Eu gosto de fazer assim, ó. Abrir o pompomzinho. Vou pegar a cola de silicone líquida. Quem gosta da silicone quente, né? Que no caso é a cola quente. Pode usar também. Mas eu prefiro essa aqui, ó. Cola de silicone líquida. Da Poli Policol! Eu gosto, gente. Vou passar aqui, ó. Aqui atrás. Eu faço essa misturinha, né? Coloco também aqui da cavidade do... Do fio encerado. Eu não sei se eu falei o nome, mas eu vou repetir. Se eu não falei, eu vou repetir. Eu vou falar. Agora, se eu já falei, eu vou repetir. É fio encerado, tá? Esse fio aqui que eu tô usando. Ó. Passei a cola de silicone. E eu gosto de colocar também algumas gotinhas de instantânea. Esse, ó. Não vai demorar pra descer. Eu coloco umas gotinhas aqui. Tá? Com muito cuidado. Eu vou colocar aqui, ó. Agora. No meio desse pompom, ó. E vou segurar. Tá vendo? A necessidade, a importância de deixar essa cabeça secar 24 horas. Porque se você fizer agora. Tá fazendo aqui comigo agora e já vai colocar no pompom. Como é que você vai apertar aqui, ó. Assim, ó. Sem machucar a cabeça. Sem danificar a boquinha e tudo mais, né? Então, faça isso. O biscuit é paciência, né, gente? Se tem uma coisa que o biscuit me ensinou, é ser paciente. Olha aqui. Eu sou bem difícil, hein? Meu pai. Mas deixa eu ser quieto. Ó. Agora eu vou colocar pra trás esse fio encerado aqui, ó. Vou segurar aqui atrás com a minha mão. Aí, nessa parte aqui, tá vendo? Pra não ficar assim exposto. Eu venho mais um pouquinho com a cola de silicone líquida. Nessa parte aqui. E mais uma gotica. É bom até que reforça o fio encerado, mas não vai soltar. Não vai soltar porque ele tá lá dentro da cabeça, que a cabeça já está seca. Então, não vai soltar. Ó. Coloquei aqui. Agora eu vou trazer... Vou fazer bem devagar, ó. Vou trazer esse pompom pra frente. E vou pressionar, tá? Segura um pouquinho. Pensa no meu feijão que tá no fogo. Ai, daqui a pouco vou ter que ir lá desligar. Pensa que eu vou ter que buscar o filho na escola. Muito bem. Já deu tempo. Você tá gostando, gente? Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like, 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 like. Quero mandar, ó. Um beijão pras amigas que estão sempre aqui interagindo. Viu? Que Deus abençoe. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live aqui e falar o nome de todos vocês. Eu vou anotar, né? Senão eu posso falhar. Mas eu vou anotar o nome de todos vocês e vou vir agradecer nome por nome, tá? Como hoje eu tô ensinando o... Como é que fala? O chaveiro, né? Sentimento. Ou feeling. Chaveiro, feeling. Eu quero agradecer, né? Porque eu vou até agradecer. Gratidão. Ó. Feito isto, ó. Tá vendo? Não vai soltar. Tá de boa. Daqui a pouquinho a gente vai aparar essas rebarbas aqui, etc. E tá. Tá ok? Prontinha essa parte aqui. Vamos fazer agora os olhinhos. Olha. Nota aqui, ó. Que esse olhinho aqui, por exemplo, eu fiz o quê? Um pinguinho. Eu fiz até... Então, esse aqui foi com tinta. Mas você pode fazer com essa caneta aqui também. Aquela é de duas... É ponta dupla, né? Ela tem uma ponta mais grossa e a ponta mais fina. A ponta mais fina eu faço os cílios. E a ponta mais grossa também dá pra fazer esse pinguinho do olho. Tá? Essa aqui eu vou fazer com o olho fechadinho. Então, eu uso sempre, ó. Essa ponta mais fina. Eu venho aqui. Ó. Deixa eu botar perto. Bem perto, pra vocês verem. Eu só faço esse risquinho. Dani, eu fico tremendo. Vai testar saber onde, gente. No caderno. Fica testando no caderno com uma outra caneta, né? Lógico. Uma caneta, um lápis. Testa. Fazer o olhinho é teste. Eu erro até hoje? Erro. Pior que eu erro, gente. Errou? Tem conserto. Tem conserto. Ó. Fiz aqui lá de cá. Agora o lado de lá. Eu venho. Aquele silêncio básico. E puxa a sobrancelha. Ó. Já foi, ó. Vou focar. O olhinho dela com o olhinho fechado. Como ela vai ser rindo mesmo, né? Rindo. Sorrindo. Deixa eu ajeitar aqui. Só puxar mais um pouquinho. Prontinho. Então, aqui já foi. Agora nós vamos fazer, colocar aqui o, a conta. O nome disso aqui é miçanga. Você encontra como miçanga. É, conta. É, dadinho de letra, tá? Dessas lojas de, como é que diz? De artesanato, né? De biju. Vamos lá. Eu vou primeiro pegar aqui, ó. Já separei aqui. Eu vou usar essa pérola verde, ó. Tá linda. Eu venho. Espero que ela entre aqui, né? Porque tem umas que fica de graça e não quer entrar. Né? Aí tem que fazer um mistério aí. Um mistério. Ah, essa entrou. Pronto. Vai vir. Passa pro outro lado, via. Passou? Passou. Ui, suei, hein? Suei. Ó, foi, tá? Botei lá. Aí agora eu já venho colocando a palavra gratidão. Na verdade, vai de trás pra frente, né? Deixa eu colocar aqui. Certinho. Que aí eu pego de trás pra frente. É trabalho de paciência, de cuidado, de carinho, né? É o sentimento. É o feeling. Então, vamos lá. Vamos começar com a O. Com a letra O. O. Letra O. Depois vem o A. Depois vem o D. Deixa eu ver se eu tô botando certo. O D é assim. Assim. Ó, Dão. Já tá o Dão. Agora o I. Tipo soletrando, né? Mas aqui é soletrando ao contrário. Contrário? Ao contrário, gente. Corta, corta. Vai ficar assim, né? Eu, hein? T. Agora o A. E agora o R. Essa é a palavra bem grandona, hein? E agora o G. Foi? Eita! Olha aqui, que fofo que fica. Deixa eu botar de frente pra vocês verem. Olha. Lindo, né, meu povo? Ficou lindo. Aí agora eu coloco aqui essa aqui pra terminar. Que eu espero que ela entre. E não me envergonhe. Porque às vezes elas têm umas perolazinhas dessas. Que ela vem fechada. Essa aqui tá fechada do outro lado, ó. Nada que uma tesourinha não ajeite. Ó. Ajeita e ajuda a abrir. Né? Vamos lá. Vem, filha. Vamos? A hora tá passando. Bora? Força! Vem. Comigo? Deixa eu tentar aqui abrir novamente, gente. Perdão, tá? A pessoa não viu isso antes. Vai deixando um like enquanto é isso aí, né? Tá vendo? Com a amiga sofre. E eu, hein? Coisa estranha. Pera aí, deixa eu tirar. E eu, hein? Ó, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Às vezes elas vêm bem fechadinhas. Aí a gente tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Tem que ajudar. Bem, agora se não passar, esquece. Ui, ui. Vou cortar, não. Vai ficar assim, gente. Tá acabando já. Pera aí, gente. Vai embora, não. Pera aí, rapidinho. Vem a minha saga. Aê! Ó, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, não conta a vitória antes da hora. Jesus! Aqui, já tá aqui, ó. Tá vendo? Ela não quer passar. Que coisa louca. Vamos ver o contrário. É aqui. Aê, tá saindo minha... Gente, ó, tá dando um suadouro. Pera aí, Daniel. Fica em paz. Fica em paz. Artesanato é gostoso, não é, gente? É, é gostoso. É bom. Fazer artesanato é bom. Valorize seu trabalho, gente. Tá vendo o trabalho que dá? Dá um trabalhinho. Se a pérola não tivesse assim, já tinha até acabado. Não? Já tinha ido lá ver o feijão no fogo. Vamos de novo? Porque a gente é... Porque nós somos brasileiros. Foi? Olha lá. Só porque a gente é brasileiro e não desiste, jamais. Foi. Ok? E aí, nessa pontinha aqui, ó... Vou pegar agora. Fica quietinho aí. Eu vou agora usar aqui, ó... A correntinha pra chaveiro. Eu vou abrir aqui, ó... E vou colocar aqui. Isso só demorou por causa da pérola, tá, gente? Gente... Já foi! Pronto, pronto! Olha, gente, que fofo que fica. Luxuoso que fica, ó... Essa parte aqui, ó... Do gratidão. Ué? Gente, cadê meu R? Sumiu o R. É gratidão. Vem que tá gratidão. Vou mostrar pra vocês, ó... Tá gratidão. O que é isso, Daniela? Mas cadê o R? O R aqui, ó... Meu Deus! Como assim? Depois eu conserto. Vai ficar assim, né? Daqui a pouco eu conserto. Vai ficar muito grande. Eu, hein? Gente, essas coisas acontecem comigo. Vocês também são assim, gente? Atrapalhada? Eu sou, hein? Vou colocar um frufruzinho aqui, ó... Um rococózinho, ó... Tá vendo? Vou colocar aqui. Vou usar cola de silicone. Parece até que foi de propósito. Pior que não! Vou ficar apagando mico aqui? Eu, hein? Vou colocar a cola de silicone e vou colocar aqui, ó... Não, gente. Não é gratidão, tá? É gratidão. Gra! Gra! Eu vou tirar aqui, tá bom? Não agora, senão vai ficar muito longo o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Mas na foto vai estar direitinho. Vai estar certo, tá, meu povo? Ai, Jesus. Ó! Foi, gente. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, a pessoa. Ó, eu vou mostrar esse outro pra vocês, ó. Esse tá certinho. Amor! Amor! O amor é uma dor. Amor. Olha que amorzinho. Que que é a coisa mais preciosa, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que Deus abençoe você. Gratidão. Gratidão. Ai, corta, corta. Não, vai ficar assim. Depois eu conserto aqui, tá? Presta atenção, gente. Presta atenção. A pessoa aqui fazendo aula. Esqueceu do R. Passou, passou. Muito obrigada, tá, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Se Deus quiser. Fica em paz, gente. Fica em paz. As coisas acontecem, ó. P-A-Z. Paz. Fica em paz. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal. Deixa seu like aí. Um grande beijo. Agora eu vou mesmo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau.